Baixar o preço do arroz, não chegou a nós perder 20% da lavoura. Ué, quem mandou vocês esconderem os arroz que foram colhidos e estocados do ano passado? Só foi dar uma enchente aí que vocês receberam uma ordem do mito de vocês. Ei, aproveite agora, que agora é a chance. Aproveite, esconde o arroz, deixa faltar que aí o arroz vocês vendem por 80 reais. E aí nós quebramos o governo do Lula. Ou você tá pensando que eu não sei das coisas? Rapaz, que vergonha. Será que o castigo que caiu aí não foi pouco não, hein? Será que Deus tem que castigar mais? Vocês derramaram leites na época que o Lula baixou de 10 pra 3,50. Não estamos ganhando dinheiro. Vocês tentaram de todos os modos aumentar o arroz pra 60 reais e o Lula ali segurando o rojão. Até grana no agro de vocês, ele mandou pra vocês não aumentarem o arroz. Aí veio o castigo. Caiu água, acabou com a plantação de vocês. Deus castiga, Deus castiga. É Deus, irmão. Deus castiga. Irmão, Deus castiga. É a lei do retorno. Entendeu? Vendendo arroz a 40 reais aos bozolais. É, faz o L. Faz o L. Nem sabe quem é que tá por trás. Que é o mito. Sem vergonha. Com seus fanáticos. Agora você tá reclamando, é. Eu tenho que baixar. Aí não, aí quando o Lula falou que ia importar. Não. Aí acharam o arroz. Eles esconderam o arroz. Você foi no mercado, tá faltando aquele prato fino. Tá faltando. Você não acha, não. Não, não precisa. Não, nós temos aqui. Não, Lula, agora é o seguinte. Vai chegar aqui a 18, um pacote de 5 quilos, a 20 reais. Já manda uma milhão de toneladas aí logo. Cara, que orgulho desse presidente. Isso é demais, cara. Cada vez mais a gente vê o coração que esse presidente tem de cuidar. É o que ele falou. Eu não quero governar, eu quero cuidar do povo. É diferente. Enquanto que o outro quer o poder, né? Ele quer cuidar. Parabéns, o que você fez ontem lá no Rio Grande do Sul, indo lá abraçar aquele povo nos abrigos, abraçar aquelas mães. Você mostra, cara. Nossa, cara, eu fiquei emocionado quando eu vim. Parabéns, cara. Que presidente. Queria que o senhor estivesse aí com 50 anos de idade, pra você ficar mais 40 anos nessa presidência aí. Mais 50 anos da presidência. Que Deus abençoe o senhor, presidente. Que Deus te proteja, te dê muita saúde. Te abençoe em nome de Jesus, viu? Te abençoe mesmo. E agradeça a Deus pela sua vida. E eu acredito que muitos brasileiros e muitos do Rio Grande do Sul que falaram mal do senhor, também estão acordando, estão vendo a diferença de um cara que andava de jet ski numa enchente e falava que não era coveiro, enquanto que as pessoas estavam sofrendo de covid, ele ficava... Brincando com a saúde de quem... Brincando com a cara de quem perdeu uma pessoa na pandemia. O senhor está de parabéns. O senhor mostra a diferença dessa direita maligna e da esquerda. Deus abençoe o senhor.